Parabéns E por ti sempre darei a minha vida 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Abroba o corpo da campeãs da fiel Vamos lá A hora é essa Eu vou te lembrar Além do infinito Recordar o sonho mais bonito Me der a mão Vem me abraçar Me beija de novo Sou a voz dessa nação Politeano, a cara do povo Eu vou te lembrar Além do infinito Recordar o sonho mais bonito Me der a mão Vem me abraçar Me beija de novo Sou a voz dessa nação Corintiano, a cara do povo Uma nave Uma nave rodeu o céu O tempo me faz viajar Sou carvinhos da fiel Toma o espalho Onde sentar No limite é que a viação Uma enorme ilusão A mãe natureza A mãe natureza Obra Definida beleza Nos elementos Essência florecer Um equilíbrio Para o bem viver O dom de criar Vai revelar Vai revelar o sonho de um mundo real Mas a ambição do ser humano Desfaz os planos Quando chegar ao final O dom de criar Vai revelar o sonho de um mundo real Mas a ambição do ser humano Mas a ambição do ser humano Desfaz os planos Que nos pegar ao final Reuza a arte Na nova era Ver o amor Suplantar a escuridão Sem lembrar Numa aliança eterna A amizade A força da união Fecha os olhos Pra sentir A energia emana Não há palavras Pra poder Enfrentar O futuro De ser campeões Vai além da razão Transcede a paixão Eteramente em ti Dentro dos nossos corações Eteramente Dentro dos nossos corações Eu vou te levar Além do rio Recordar o sonho O sonho mais bonito Me amar Me abraçar Me deixa de novo A força da união Quando te amo Eu vou te levar Além do rio Recordar o sonho Mais bonito Me dar a mão Vem me abraçar Me beija de novo Só na voz desta nação Corintiano Corintiano A cara do povo O mar me golpeou O mar me golpeou o céu O tempo me faz viajar Só campeões Só caminhões da fiel Os pão Do mar espanhol Vou descontar No limiar Da viação O melhor que explosou A raiz da natureza A raiz da beleza A raiz da beleza Dos elementos Esqueça a florecer O equilíbrio Para o bem viver O dom de criar Vai revelar O sonho de novo Sonho de novo Sonho de novo Mas a ambição do ser humano Desfaz os planos Tudo chegará O dom de criar Vai revelar Sonho de novo O dom de criar Mas a ambição do ser humano Desfaz os planos Tudo chegará O dom de criar Reino A arte Na nova era Ver o almoço Cantar as ruasão Se lembrar Uma aliança eterna A amizade A avião Fecha os olhos prazer A energia Dejuv una Almança Para explicar O col geschçar Sabino A big censura A fruta A magia Na alta era Uma aliança eterna Dentro dos novos corações Exactamente Dentro dos novos corações Eu vou te levar A liga infinita Recordar Os mates Sonhos Vem abraçar, me beijar de novo, será tua destração Vou te dar uma cara que eu vou te levar Além do inferno, vem gostar, mas o que é Vem abraçar, me beijar de novo, será tua destração Vou te dar uma cara que eu vou me der a mão Vem me abraçar, me beijar de novo, será tua destração Vem abraçar, me beijar de novo, será tua destração Vem me abraçar, me beijar de novo, será tua destração Valeu Amém.